Galera, bem-vinda aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento, um ótimo sábado a todos, final de semana abençoado, vire membro a partir de 1h99 ao mês, lives compartilhadas, menções em vídeos, grupo no WhatsApp, me segue nas minhas redes sociais, DiegoLeonardo.gonçalves Instagram, DiegoLeonardo Gonçalves Facebook, DiegoLeonardoOficial Twitter. Estou aqui com a minha canequinha, vamos escalar o time ideal do Botafogo com os reforços para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil, e também quero a participação de vocês, venha aí nos comentários, deixe o time de vocês para a gente saber se está parecido, se está totalmente diferente, se está igual, então a gente vai querer saber a opinião de vocês, como você escalaria um Botafogo para o início do Campeonato Brasileiro. Vamos lá, Gatito, para mim ídolo, gosto muito do goleiro Gatito, para mim é um dos melhores goleiros do futebol brasileiro, e para mim não tem dúvida que ele é o titular. Lateral direito, Kevin, veio, espero eu que o Botafogo tenha feito uma análise de desempenho desse jogador, e vem, é jogador novo, pode ser aproveitado na Botafogo S.A., então eu colocaria o Kevin. Mas tem outras opções. Zagueiro, Marcelo Benevenuto e Rafael Foster. Marcelo Benevenuto, titular absoluto. E Rafael Foster também está vindo com estátua, vindo de futebol europeu, estamos com muita expectativa dentro desse jogador aí, nesse jogador vem trazendo uma confiança muito grande para o torcedor ao vinil. E lateral esquerdo, para mim titular absoluto, é só pegar a camisa e ir Vitor Luiz. Vitor Luiz é um jogador que caiu como uma luva dentro desse enérico do Botafogo. Claro, ele não assinou, mas tudo indica que Vitor Luiz vai assinar, vai reforçar o Botafogo, e vai acabar com esse problema da lateral esquerda. Então, Vitor Luiz é meu camisa sede. Meio de campo aí que vem o perigo, né? Tipo assim, a gente sabe que o Caio Alexandre é uma formiguinha e tal, mas será que ele vai aguentar a marcação ali o tempo todo? A maioria dos jogos ele vem saindo por desgaste, por causa que vem sendo só ele ali na marcação. O Ronda, que está jogando de segundo volante, ajuda. Mas, claro, não tem aquela força toda que tinha daqui a... Tinha quando tinha oito anos atrás. Não tem mais sete anos, seis anos. Ele já está com 33, 34 anos. Então, já não tem esse condicionamento físico para marcar o tempo todo. Mas há de lembrar, é uma função que dá para ele ser adaptado, o Ronda. Só que precisa de mais tempo, precisa de um trabalho mais sério do Paulo Tuori em relação ao posicionamento do Ronda. Ele pode também aparecer como peça-chave dentro da área para finalizar, para criar as oportunidades, mas isso daí, essa parada vai ajustar para o Paulo Tuori. Lembrando, então, o quê? Diogo, qual o seu time? Para de delongas. Caio Alexandre e Ronda. No momento, ia com essa escalação. Meio de campo, Bruno Nazário, para levar esse movimento até o ataque. Lembrando que o Bruno Nazário e o Ronda, muita gente fala que não dá para jogar juntos. Porque eles fazem a mesma função. Eu acho que dá. Na minha opinião, dá. Dá para adaptar. Bruno Nazário jogando mais pela direita. O Ronda jogando mais centralizado. Mas, talvez, o setor defensivo ali, com o Caio Alexandre sozinho, não ia suportar. Vamos ver o início do Campeonato Brasileiro, para ver como que vai ser o ajuste do Paulo Tuori. Mas, no meu primeiro momento, eu botaria o Bruno Nazário para articular. E o Ronda também aparecer um pouquinho lá na frente, para dar auxílio também ao Bruno Nazário. E, na ponta direita, ele, Calu. Calu, que joga na ponta direita, joga na ponta esquerda, joga centralizado, joga como centroavante. Um jogador bem versátil. Um jogador muito interessante nessa situação de jogo para o Botafogo. Fechou, assinou o contrato, já foi anunciado. Um vídeo muito maneiro. Então, Calu, na lateral, na ponta esquerda. Ponta direita, Luiz Henrique. Ainda está muito afobado. Eu espero que, com a experiência do Calu, ele possa desenvolver mais seu futebol. Tocar na hora certa. Aprender na hora certa. Finalizar na hora certa. Ele está em processo também de amadurecimento. Então, mas ele é titular absoluto, Luiz Henrique. A joia alvinegra, 18 anos apenas. E já tendo um futuro imenso pela frente. E lá no centroavante, nosso 9, Pedro Raul. Pedro Raul vai ser esse nosso 9 para o Campeonato Brasileiro. Espero que ele tenha um falo de gols. A gente sabe que na partida contra o Fluminense ele perdeu os golzinhos. Tenta aprimorar mais esse fundamento para o Botafogo conseguir balançar as reis. A gente sabe que não dá para você criar 10 oportunidades e perder as 10. Você tem que criar 10 e fazer 2, 3. Então, espero que o Pedro Raul se torne um centroavante goleador. Estamos otimistas em relação a ele? Estamos otimistas, mas a gente espera um pouco mais desse jogador nas oportunidades que cria. Não pode perder muitas oportunidades. Mas é um nome que vai para o Campeonato Brasileiro. Eu espero que ele balança a rede muitas vezes. Vamos recapitular o time? Goleiro. 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 Se você mudaria alguma coisa, mudaria o esquema. Pensaria em proteger mais o Caio Alexandre. Acho que deveria ter um pitbull, que muita gente pede hoje em dia. Um pitbull ali, mordendo mais para a gente ter espaço para os nossos grandes jogadores criar lá na frente, sem se preocupar tanto na marcação. Qual é o palpite de vocês? Acho que esse time vai chegar longe no Campeonato Brasileiro. Acho que o trabalho do Paulo Autuoli está sendo bem feito. Como vocês... Faz uma avaliação completa e deixe aí nos comentários, porque isso é importante. A gente vai trazer de 3 a 4 vídeos no dia de hoje. Amanhã a gente vai estar com a jornalista aqui da Aline Bordalo. Quem não lembra da Aline Bordalo? Ela era repórter na Band. Então, tipo assim, ela vai estar aqui amanhã num papo super show de bola. Então, conto com a audiência de vocês. A gente está trazendo várias novidades nessa semana. Vai trazer muitas coisas interessantes. Então, a gente conta com a audiência de vocês para que a gente ganhe voz. Às vezes, o Paulo não tem repetitivas. A gente precisa ganhar voz. Por quê? Porque o Botafogo precisa ser representado pelo torcedor. E aqui é o torcedor falando. Aqui é o torcedor apaixonado por esse clube. Que faz parte da vida desse torcedor que sou eu. E quero também que vocês tenham voz para ser representado quando tiver coisas negativas. Porque a gente sabe que é difícil você bater. Então, se você bate, às vezes a pessoa não entende. Só que eu acho necessário, quando tem que bater, bater. Porque a gente sabe que o Botafogo já sofreu muito, já apanhou muito com os dirigentes que passaram pelo clube. Então, a gente vai representar vocês da melhor maneira possível. A gente quer ver um Botafogo brigando. A gente quer ver um Botafogo protagonista. Estamos ansiosos com a Botafogo S.A. A gente vai trazer novidades sobre o Botafogo S.A. também. Contratações, reforços. Deixe aí nos comentários quais os vídeos que vocês gostariam de saber. Que vocês têm curiosidade. Reforço, o Botafogo S.A., história do Botafogo. Para a gente já produzir um vídeo novo pensando no torcedor botafoguense. Então, galera, não deixe de participar. É muito importante a audiência de vocês. Eu sou super fã de vocês. Sempre respondo vocês nas redes sociais. DiegoLeonardo.gonçalves Instagram. DiegoLeonardo Gonçalves Facebook. DiegoLeonardo Oficial Twitter. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho. Vai lá. Se inscreve lá nas minhas redes sociais. Me segue. Que é, na verdade, né? Me segue. Me adiciona. É... E a gente vai bater esse papo. Boto vocês em grupo de WhatsApp. Claro, existe o grupo de WhatsApp dos membros. E existe o grupo de WhatsApp da galera. Que coloca sempre bastante notícia. Para vocês também interagirem com os torcedores ao redor. Valeu! Até o próximo vídeo. Um ótimo sábado a todos. E... Até mais. Valeu! E aí... E aí... E aí... E aí...